Todo mundo tem a sua história Também tem e vou contar a minha Trago bem gravado em minha memória O caso que eu tive com uma gaguinha A garota só ficava me ouvindo Com vergonha de comigo falar Eu desconfiado sempre insistindo Até que pude ouvi-la se declarar Me, 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 meu bem Eu gosto de você Será que você gosta de mim? De mim, vou, você é, me, meu amor E não sei se será de ninguém Tem que ser, me, 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 meu até o fim Me, 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 meu bem Eu gosto de você Será que você gosta de mim? De mim, vou, você é, me, meu amor E não sei se será de ninguém Tem que ser, me, 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 meu Até o fim Alô, Gaguinha Não sei se fala alguma coisa Fala, fala logo Mas tem que falar de qualquer jeito Você me deixa louco, meu amor Me, 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 meu bem Eu gosto de você Será que você gosta de mim? De mim, vou, você é, me, meu amor E não sei se será de ninguém Tem que ser, me, 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 meu até o fim Me, 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 meu bem Eu gosto de você Será que você gosta de mim? De mim, vou, você é, me, meu amor E não sei se será de ninguém Tem que ser, me, 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 meu até o fim Me, 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 meu bem Eu gosto de você